Tá, estamos aqui para o episódio de hoje, ok? E assim, meu Deus, uma vida normal aqui na selva, como vocês podem ver. Tá, episódio de hoje, o que vamos fazer? Vamos fazer uma casinha para nós, porque não tem como... O que essas tartarugas estão sofrendo, tadinhas? Mas enfim, vamos fazer aqui uma casinha para a gente, inclusive acho que eu vou fazer ela aqui para trás, ó. Tem um espacinho bom decente. E também vamos ir em busca de um petzinho para nós, entendeu? Um petzinho. Não sei qual ainda vai ser, mas eu estava pensando até em fazer uma coisa. Eu vi aqui, pesquisando bird, eu vi ali no coisa e tem isso aqui, ó. Que eu não sei muito o que é, mas eu acho que eu vou fazer só porque é bonitinho. E acho que deve ser tipo aqueles bebedouro barra comedouro de passarinho. Que eles ficam lá e... Acho que provavelmente deve ser alguma coisa do tipo. Mas agora o que importa é que eu vou vir aqui fazer a minha casinha bem cá mesmo, bem cá. Porque, bom, eu acho que aqui deve ser o melhor lugarzinho que tem para fazer. Mas o problema só vai ser essa bicharada toda aqui, que nem aqui tem um coiote e eu estou com muito medo dele me bater, né? Mas tudo bem. É, então vai ser meio complicado por causa disso. Olha, enquanto eu estava aqui explorando, como vocês podem ver, a casa está até para lá. Porque eu estava pegando um pouquinho de madeira. Olha só o que eu achei, achei uma nova vila. E ela é bem, assim, não posso dizer, mas... Eu ia falar mais maior, mas ela é maior. Enfim, vamos ir até lá e eu vi que aqui tem uns pavonzinhos, eu achei a coisinha mais fofa do mundo. Olha isso, que lindo. Isso aqui são pavões, né? É, são, porque eu reconheço pelo barulho. São pavõezinhos, eu achei a coisinha mais fofa do mundo. Bom, mas vamos ver aqui se tem alguma coisa de interessante. E eu acho que talvez não tenha, mas eu queria pelo menos uma casinha de ferreiro, sabe? Só pá, né? Sempre bom ter. Tá, olha, eu não achei por enquanto a casa de ferreiro, mas achei uma cela. Então, pelo menos o cavalo a gente já pode ter. Cara, eu achei um lugar aqui que eu até... Mano, tem uns coelhinhos pretos, tadinho. Tem uns bichinhos, peixinhos, tadinho. Ai, que bonitinho, axolote. Tá, tem algum aqui, uns color tag, acho que talvez, eu não sei o que pode ser isso. Enfim, vamos pegar aqui algumas coisas, né? Sempre bom. Pega aqui essas coisinhas. Mas olha, a gente achou dois axolotes. O bom é que esses axolotes a gente até pode fazer um espacinho pra eles junto com outros peixinhos e tal. Ou só pra eles também. E aí, já pode até ser considerado um dos primeiros bichos que vão ter no nosso zoológico. Porque, teoricamente, a gente já tem eles. Já tem algum, um dos bichos. Então, olha, progredimos. Olha, simplesmente, o que eu achei aqui? Umas floquinhas. Que coisa mais linda. Tô muito... Nossa, eu tô... Eu achei, eu achei as coisas mais lindas. Olha isso, que lindo. Vocês não me atacam, né? Igual o javali fez. O javali me ataca ou veio pra cima de mim, que meu Deus do céu. Mas, cara, que coisinha mais linda as floquinhas. Eu achei, sinceramente, muito incrível, tá? Eu adorei as floquinhas. E olha se tem floquinha. Os pinguinzinhos estão muito perto. Talvez não, né? Porque aqui não tem neve. Mas lá tem neve. Lá. O que lá deve ter pinguinho? Já vou até marcar que os pinguins são reais e eles vão vir. Eles vão vir em algum momento. Em algum momento eles vão vir. Provavelmente quando o zoológico já tiver alguma coisa, né? Eles diziam certinha, mas eles vão vir. Eu voltei aqui pra pegar recursos e o que eu falei pra vocês. Olha o pinguinzinho. Eu falei que os pinguinzinhos estavam próximos. Ai, eu queria muito te levar pra casa e eu não sei nem como. Eu acho que eu vi outro aqui, inclusive. Olha que lindo. Não, pelo amor de Deus, eu preciso sequestrar esse pinguinho. Eu preciso muito levar esse pinguinho embora. Por favor, você poderia ficar na minha casinha? Você quer? Olha, somos iguaizinhos. Ai, gente, ele é tão fofinho. Tá, o bom é que a gente sabe que eles não são tão difíceis de aparecer. Enfim, vou aqui voltar a pegar recursos porque minha casa tá sendo feita com aquela madeira ali. Então eu preciso pegar um pouquinho mais. E já volto aqui pra vocês pra mostrar como tá ficando minha casinha. Olha, como vocês podem ver, a casa tá ficando assim, ok? Ela tá ficando desse jeitinho aqui. Ela é simplesinha, mas muito fofinha. Porque eu decidi fazer assim. Eu vi que até, inclusive, se a gente vir aqui e vir mais pra cá, eu vi que o mod, ele tem uma... Ele meio que tem uma madeira azul. E é simplesmente linda. Essa aqui, ó. Ela é dessa planta aqui. Provavelmente a gente ia demorar pra achar. Não ia achar quase nunca. Então eu achei melhor a gente fazer aqui uma casinha mais simples, entendeu? Ó, mais simplesinha. Tô terminando ela aqui agora. Falta adicionar uma cerquinha aqui assim pra ficar muito bonitos. Mas por enquanto tá assim, eu gostei bastante. Vou colocar uma janelinha aqui, porque sempre vão ter bastante janelinha. Sempre legal. Tudo bem que tá parecendo um pouquinho uma igreja pra ir pra pensar, talvez. Mas assim tá legal, tá legal, tá maneiro. E eu já tenho aqui praticamente tudo pra fazer aquele negócio de passarinho que eu vou fazer. É, porque eu achei bonitinho. E eu quero ver se os passarinhos ficam aqui mesmo. Tipo, aqueles bebedouros. Tanto que eu vou até colocar aqui na frente. Tá, mas eu acho que agora eu vou fazer aquela parte do passarinho. Que eu acho que eu já vou fazer ela. Pra já pelo menos ter... Eu já tenho aqui, só falta pegar aqui o cobre. Que eu não sei onde... Ah, tá aqui. Tá com o cobre em mãos, então vai ser como? Eu acho que é assim. E aí eu acho que... Eu acho que é dois aqui. E aí o potinho no meio. Isso, boa! Temos aqui... Eu tenho quase certeza que ele é tipo um comedouro. Mas eu não sei como ele funciona. Eu vou colocar... É... Eu não sei como ele funciona. Eu vou ter que colocar ele no... Ué! No chão? Na chão? Tá na chão! Tá. Será que se eu colocar tipo uma cerquinha e um negocinho aqui de passarinho ele ficar penduradinho? Eu não sei dizer. É, ele só tá meio que aqui. Eu não sei como é que faz, mas... Ah, tem outro. Ah, esse aqui até que eu acho que é mais fácil. Não sei. Esse aqui é realmente um bebedouro. Esse aqui é a casinha. Eu achei fofo. Eu achei bem do fofo, na verdade. Enfim. Eu vou... Eu vou... Deixa eu... Ah, é. Assim mesmo. Se fizer assim, dá pra pendurar. Eu acho que dá pra fazer... Deixa uma coisa mais bonitinha. Tipo... Nossa, quebrou na madeira com picarete. Isso mesmo. Dá pra fazer tipo uma cerquinha, sabe? E aí fica mais bonitinha. A gente coloca uma cerquinha aqui e tal. Olha, ficou assim. E essa escadinha aqui é provisoriamente provisória. Porque é pra ser da mesma cor que essa aqui. Mas eu trouxe madeira pra isso. Enfim, eu deixei aqui. Eu não sei se dá pra adicionar alguma tipo de frutinha ou água. Realmente não sei. Acho que talvez água. Será que se eu pegar... Eu vou testar agora. Eu vou... Tem um negocinho aqui de água. Tem um negocinho. É este. Por favor. Vamos ver. Será que dá pra colocar? Seria muito legal se desse. Deixa eu dar uma olhada. Ai, deu mesmo. Que legal. Que bonito. Ai, agora vem tipo aqueles beija-flor. E eles vêm aqui tomar aguinha. Ai, que lindo. Eu adorei. Por favor, beija-flores. Venham. Vocês estão todos convidados para tomar aguinha aqui na minha house. Yay. Ai, sim. Eu fiz um escudo aqui. Porque eu precisei pegar aquela madeira. E aproveitei pra fazer. Que é sempre bom ter o escudinho. E eu tenho uma coisa pra falar pra vocês. Tem esse ovo aqui. Que ele é meio que mistério. E eu não sei o que ele faz. Tipo, realmente. Eu acho que talvez se a gente apertar... Ó. Nem eu... Eu tô tentando apertar o botão direito. E não... Calma. Não sei. Acho que não vai mesmo. Então, se vocês sabem alguma coisa sobre esse ovo aqui. Como usar ele. Porque, tipo, ele é um ovo misterioso. Eu não sei se a gente vai ter que chocar ele. Será que... Quando eu acho assim... Não. Então. Mas contem aí o que vocês sabem sobre isso. E como eu posso... É... Sei lá. Chocar isso aqui. Mas é isso. Temos aqui a nossa casinha. Que ainda... Eu vou passar aqui o baú, né? As coisas. Vou tentar dar uma mobiliada aqui nela também. Que é sempre bom, né? Ter uma mobiliazinha bonitinha. Conseguimos aqui terminar a casa. Tem aqui também o casalzinho de Aksholatios. Os bonitinhos. Que a gente salvou. Eu vou dizer que a gente salvou. Porque eles vão pro lugar melhor em adaptação. Entendeu? Depois, quando tiver o zoológico, eles vão ter um aquáriozão pra eles. Entendeu? Então vai ser lindo. Vai ser beautiful. Então é isso. Tchau.